Pessoas não são descartáveis, pessoas não são objetos, pessoas são pessoas, pessoas têm sentimentos. Ontem eu fui assistir um filme no cinema, como eu disse no vídeo anterior, e eu escolhi uma poltrona achando ser a posição ideal para assistir o filme. Quando eu entrei dentro da sala, sentei na poltrona que eu havia escolhido, eu percebi que a posição não era tão boa quanto eu estava imaginando que seria. Como a sala do cinema estava vazia, eu pude trocar de poltrona, sem problema algum. E eu fiquei pensando, pensando e pensando nisso. Porque na vida, algumas pessoas escolhem outras, criam expectativas nelas, e depois percebem que não era aquilo que elas queriam. Aí vão embora, abandonam. Só que pessoas, não são como poltronas de sala de cinema. Pessoas, não são descartáveis, como poltronas de sala de cinema. Poltronas de sala de cinema, não tem sentimento. Mas pessoas, essas, têm sentimentos. Nós não somos proibidos de conhecer uma pessoa. Mas a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa ir devagar. Sem criar muita expectativa na outra pessoa. Porque estamos apenas conhecendo. Sim, pode ser que... Você... Venha descobrir que... Aquela pessoa não é a pessoa certa para você. Mas você foi sincero. Você não criou muita expectativa. Você deixou a outra pessoa ciente que era apenas um momento de corte, de conhecimento. Nós precisamos ter mais empatia. E nós precisamos ter responsabilidade afetiva. Por isso, muitas pessoas por aí, têm atraído maldição para a própria vida. Porque não têm tido responsabilidade afetiva para com o outro. Não está nem aí. Se não deu, não deu. Pá, vou partir para outro. Vou partir para outra. Estou nem aí como vai ficar a pessoa do outro lado. Estou nem aí se vai chorar. Se vai ficar depressiva. Estou nem aí se vai descabelar. Se vai se angustiar. Se vai se trancar dentro do quarto. Estou nem aí. Olha. Quer um conselho? Tenha mais responsabilidade afetiva. E eu tenho certeza que você vai atrair muitas bênçãos para a sua vida. Pessoas não são poltronas de cinema descartáveis. Pessoas têm sentimento. Pessoas não são objetos descartáveis. Não faça com alguém o que você não gostaria que fizesse com você. E você que está assistindo esse vídeo. Se você concorda com aquilo que eu estou falando. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Compartilhe. E não esqueça de me seguir aqui nas redes sociais. Para você não perder nenhum dos nossos vídeos.